A visita do ministro Luiz Barreto à cidade de Araraquara foi um marco importante. Primeiro, porque o ministro liberou 300 mil reais para a construção dos vestiários no Pinheirinho, viabilizando o nosso centro de treinamento, para que Araraquara possa se credenciar com uma das cidades com capacidade, com estrutura, para sediar a pré-temporada, o período de adaptação de uma das seleções que vão estar na sede de São Paulo. Seria um feito para a cidade de Araraquara nós atrairmos para cá uma seleção para essa adaptação, para essa pré-temporada. Mas caso a cidade não consiga se viabilizar, o importante é a herança que fica para a cidade diante desse esforço. Ou seja, nós conseguimos durante o nosso governo a construção de um centro de treinamentos com cinco campos oficiais no Pinheirinho. Conseguimos construir um bloco de vestiários, de banheiros importantes para a utilização da população e também do futebol amador. A construção dos vestiários dentro dos padrões FIFA, claro que tudo isso pode significar uma herança para que o futebol amador, para que os projetos sociais e a própria ferroviária possa ter um local adequado para atividades do futebol. Esse anúncio dos 300 mil reais foi importante e eu agradeço muito ao ministro Luiz Barreto por ter se mostrado sensível à apresentação que nós fizemos dessa demanda, por ter atendido algo importante para esse momento da vida da cidade. Mas, sem dúvida alguma, o momento mais importante da visita dele à cidade de Araraquara foi o anúncio dos recursos para a construção do parque linear que vai ocupar a área remanescente, a área que vai ficar livre com a retirada do pátio de manobras e do contorno ferroviário, das linhas ferroviárias de dentro da cidade de Araraquara. A retirada dos trilhos, a retirada do pátio de manobras, nós vamos liberar um milhão de metros quadrados. E o projeto do parque linear, que teve início ainda quando eu era prefeito, quando nós mobilizamos a sociedade araraquarense, mobilizamos 40 entidades num grande fórum de debates, do que fazer com essa área, ali nasceu a ideia, portanto uma ideia que surgiu diante do debate democrático de construção de um parque linear. Um parque onde nós possamos conciliar atividades de lazer, atividades esportivas, atividades culturais. Nós teremos em Araraquara um espaço que poucas cidades do Brasil vão ter. Um milhão de metros quadrados, toda essa área destinada ao lazer, ao entretenimento, à atividade esportiva. O ministro Luiz Barreto, ao anunciar os recursos para a primeira fase de construção desse parque, ele atende um sonho antigo da cidade de Araraquara. A retirada dos trilhos, que é uma obra viabilizada pelo governo do presidente Lula. Em 2006, o presidente visitou Araraquara e assumiu esse compromisso. Em 2008, durante o nosso governo, ele deu a ordem de serviço. Mas só a retirada dos trilhos não é o suficiente. Nós precisamos urbanizar aquela área e unificar a cidade. Fazer um parque que significa a união da cidade de Araraquara, tanto da região da Vila Xavier, como a região do centro. Então, o ministro Luiz Barreto, ele deu uma notícia extremamente importante para o povo de Araraquara. Os recursos para que nós possamos dar início à urbanização daquela área, à ocupação daquela área, da melhor forma possível. Com esporte, com lazer, com entretenimento, com cultura. Ou seja, um espaço democrático, onde toda a família, todos aqueles que moram em Araraquara poderão usufruir.